Música Saudações Netbebáticas Olá pessoal eu sou o Netbeb Sejam bem vindos ao meu canal do Youtube Onde eu hoje vos trago Então a nova versão de Pokémon Duel Pokémon Duel é o jogo de cartas E chegou então A sua versão 4.0.0 Que traz então As Mega Evolutions E também Pokémon exclusivos Do Moon e do Sun Vamos então começar a ver as novidades E vamos ver se O que é que acontece, o que é que eles mudaram Este é o maior update Nesta aplicação que já conta com Mais de 25 milhões de downloads Portanto, ui Só que aqui já temos coisas novas Temos aqui esta parte verde cá em cima Vocês podem ver Isto é basicamente o nosso perfil Antes não aparecia nada E agora temos aqui o nosso perfil Ui, muito fixe Isto é subir As ligas Portanto, subindo as ligas vamos ter Este Pokémon, se calhar Será? Não sei Não sei Não sei, não sei Temos aqui uma gachinha para meter Aqui a tripar, não é? Vamos fazer isso O que é que temos aqui? Temos aqui a barra de energia Passou cá para baixo Portanto, 110 que nós gastamos em combates É a barrinha de energia O que é que temos aqui mais? Temos aqui esta cena de Monkey Rankings Portanto, os rankings mensais Temos aqui o top Isto é os rankings Isto é os rankings Não tenho grande coisa a saber É uma coisa que eu dispensava muito Porque eu não ligo muito a rankings Mas se nós passamos aqui a seta Ai não, ok Está a pensar que dava para mudar Mas não dá Ok, mais Shop A Shop Ok, a Shop O que é que a Shop tem? A Shop tem aqui Cenas novas É Tem cenas novas Que agora não estão a aparecer aqui nada Mas tem aqui um coisinho de ouro Que vamos já usar Para ver se nos vai calhar Um Pokémon raro Que depois vai evoluir Aí está Guardantropes Vamos lá ver Porque se isto nos dá aqui um Mega Charizard Era mesmo curtido Pá Uma equipe de Charizards Eu nunca percebi esse eu carregar nisto Oh! 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 Oh my god Oh my god Oh! É um bicho muito feio Que eu não conheço E temos material Ok É um Pokémon novo Está bem Está fixe Temos então aqui Os Pokémons novos Ok Vamos ver que Pokémons é aqui atrás Portanto temos o Mega Charizard X O Mega Charizard Y E vejam aqui Nós tínhamos os EX Que eram os especiais Que eram os pokémons mais raros Nomeadamente continham todos os lendários E agora temos aqui as transformações Que temos então O X Portanto aqui já há uma diferença Temos aqui o Mega Beardrill Temos o Allavug Temos o Bangorow Temos o Bermite O Panchan O Gerardina Agora temos aqui Monstros, pokémons Ui o Lapras meu O Gerardina É muito complicado de sair E temos aqui a oferta especial de lançamento Que nos traz então A probabilidade de calhar mais pokémons raros Incluindo também alguns lendários E aqueles pokémons Errados Mais especiais Eu agora não tenho nada para gastar Não é? Ou tenho? Se calhar até tenho Tem aqui isto Mas eu não vou gastar Porque gastando 200 Temos sempre a hipótese de nos calhar um raro Mas se eu usar aqui Eu até posso usar Vamos usar Vamos usar Isto é para o vídeo Bora lá pá Até porque se quiser um lendário Eu quero saber Bora lá Portanto aqui vão sair duas caixas Amarelo quer dizer que venha um bom? Ui um X Está fixe Está fixe Já valei para não gastar os 100 Ah é um raro Não é grande coisa Mas também está fixe Portanto temos aqui dois pokémons E temos aqui este Que não é nada mal Tem um ataque de 130 Tem outro ataque de 50 Tem três partes de miss E temos um Whip Ou Whip O battle oponente becomes burn Portanto o oponente torna-se queimado Portanto só fica maduras No primeiro grau ou segundo grau Não quer saber Nós conseguimos então vencer Ok Agora O que é que nós temos aqui? Fusion Eu acho que com as pedras Isto deve estar aqui na parte da Fusion Certo? Já estamos aqui na parte da Fusion Vamos cá abaixo Portanto Nós temos que escolher Isto as pedras O Karma Knight Vai então Aumentar o nível do nosso pokémon Que antes era até 5 Nível 5 E agora passou para nível 10 Mas isto tem muita cena Por aí Ok Portanto vamos escolher aqui um pokémon De nível 5 Que poderá ser Que poderá ser Poderá ser aqui o nosso O nosso amigo O nosso amigo Quem? 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 Aqui isto depois Consoante a raridade Gasta mais Não é? Vamos aqui o nosso amigo Balbassor Ok E temos ele em aquela parte roxa Que não tínhamos O que é que nós vamos fazer? Vamos fundir com pedra Que eu não tinha pedra Agora não tenho a pedra Eu agora não tenho pedras Para fundir Mas é para isso Que vai então servir a pedra Então para fazer as fusões Agora vamos abrir aqui esta caixa Dá-me um pokémon de raro Oh um Voltorb E um Geodude E uma pedra de dinheiro Oh Não deu nada de jeito Ok Agora temos aqui também Esta parte ficou verde Portanto o room match Agora é verde Ok Verde é fixe Temos aqui o Daily Missions O que é que nós temos aqui? Play 1 League Match Ok Isto está para Puxar qualquer Qualquer prémio Que isto tenha Não é? Agora fiz Ok Também temos a lixa cheia Não é? E agora vamos Se calhar fazer aqui Um Quest Pronto Se não abrir mais nada Vamos só fazer aqui um joguinho Portanto Bora lá fazer um joguinho Vamos ver que diferenças É que isto mudou E ver se isto Corre bem Não é? Uh Open and found Espero que ele não seja Muito complicado de vencer Senão o vídeo torna-se Muito longo Porque os combates Conseguem chegar Aos 10 minutos ou mais Ui Mas o gajo é muito Lixado de vencer É muito Lixado de vencer E para mais tem aqui Este sacano de fantasma Que é sempre Lixadão De vencerem Bora lá Nós vamos tentar Ok Portanto Começamos nós Ok Vamos avançar aqui Com o nosso Squirtle O que é que ele vai fazer Vai O que é que tu vais fazer Vai Anda lá Manda a abelhinha Olha o Brastoise O Brastoise Eu vou ter filho Ha Vou ter filhote Filhote de leão O Brastoise Tem uma defesa do Caraças E o Squirtle também Portanto Agora não sei o que é que ele vai fazer Ele vai lançar o fantasma Ah o que é que vocês acham Ele vai lançar o fantasma Ou não Eu acho que sim Ele vai lançar o fantasma Ele lançou a abelha Lançou a abelha Meu Deus Espera aí Agora tenho que fazer aqui uma coisa Vou tentar fazer aqui Ele avança dois Não é Mas nós vamos Descentei A abelha E chamo já o meu Pokémon Vamos fazer aqui uma coisa Pokémon de Switch Vamos trocar o nosso Pokémon Com este Ok Ele agora pode lixar o meu Pokémon Ele agora pode lixar o meu Pokémon Porque pode com um de três Percorrer o espaço Exatamente o que ele vai fazer Tal e qual Caraca Por que é que eu não fui mais perto Vamos ter que avançar com os gatos todos Agora vai avançar pelo lado direito Estava-se mesmo a ver E eu vou ter que o migar CFC pá Deus Pois É que estes fantasmas São lixadíssimos Vamos evoluir o nosso Sceptile Onde está Sceptile Está aqui com Coíbe das folhas Da erva Está aqui com O nosso O nosso Pokémon O Sceptile Tentem nunca combater Por iniciativa própria Deixe-se ao adversário Bater primeiro Porque depois de ele bater Vocês podem vencer O Pokémon dele E continuar a avançar No 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 tabuleiro Ok Temos aqui uma situação Agora já muito complicada Vamos avançar aqui O que se cortam O que é que vais fazer pá Jazi O que é que tu vais fazer Jazi O ardo de jumping Qual é que é o ardo de jumping Oh Shit Isto vai ocorrer tão mal Eu vou perder o jogo Por causa de um Bulbasaur A sério Ai a sério meu E perdemos o jogo Tinha um pinteiro Um pinteiro De miss E o Sacana foi lá parar pá Já perdemos Ok Não faz mal Vamos ver o que é que acontece Se nós perdemos agora Nesta Não acontece nada Pelos vistos Olha a promoção Estamos na liga outra vez Cá em baixo Na liga Mais rasca Vou ser que aumenta é isto Não é? E também Na parte do room match Temos aqui o free E temos também aqui All unique tank E temos aqui o rankings Não sei se isto aqui Não interessa nada Supostamente o all Não sei o que é que isto é São vários modos de jogo Agora disponíveis Eu espero que tenham gostado Isto foi mais um vídeo Em que nós perdemos a lei A graça Digamos que levámos a lei Uma salvazinha Mas pronto Pessoal Estão a usar pokémons bons Porque a novidade Estão a sair Estão a sair de gemas E o caraças Há muita gente Que emprega de dinheiro real Em micro transações Nestas aplicações E eu não Eu não Tenho jogado Tenho conseguido as vitórias As derrotas Empates não Porque os empates Normalmente beneficiam Sempre uma pessoa E normalmente essa pessoa Conta com o tempo Que está disponível Quem tiver menos tempo É quem Perde Os empates Portanto Não há empates aqui Há sim vitórias E derrotas Eu tenho tido algumas De cada lado E gosto aqui Bastante dos meus pokémons Até tenho uns decks Porreiros Vocês podem ver aqui Que tenho vários pokémons Porreiros Basta fazer aqui um deck Vocês estão aqui A ver então Pokémons muito bons Algumas evoluções É verdade E estes são os meus pokémons O que eu adoro Tenho aqui este novo Que nem sei que ataques É que isto tem Ah Dark Flame Sour E o Dark Ok Está bem Portanto Eu espero que tenham gostado Espero que tenham curtido E espero que descarregue esta aplicação E testem por vocês próprios É uma aplicação muito fixe E isto apunhou a onda Do Pokémon Duel E é sempre a aviar Ok Eu sou o NetBel Espero que tenhas gostado Do Pokémon Duel Não se esqueças De subscrever o canal De comentar E de partares Com os teus De deixar aí Comentar Partares com os teus amigos E também De dar a tua subscrição O teu like E tocar aí no sininho Para mais conteúdo NetBel He's off E aí E aí E aí E aí